Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação na porta USB a impressora HP LaserJet modelo P4014N. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Na linha de pesquisa do Google Chrome você escreve Drives HP P4014N. Agora aqui na primeira linha de pesquisa, clique nela, vai mostrar aqui a fotinha da impressora, o seu Windows detectado, o Windows sistema personal, o meu que é o Windows 1064 bits e aqui tem os drivers necessários para fazer a instalação. Como é uma impressora antiga, você vai encontrar somente drivers de impressão universal. Você escolhe aqui um desses aqui, por exemplo, esse aqui, driver de impressão universal 3. Se você clicar nele, por exemplo, você terá esses aqui. Acho que qualquer um desses aqui, você consegue fazer a instalação. No canto superior direito do seu monitor, ele vai descarregar aqui o instalador. Vou mostrar na pasta. Ele vai aqui na pasta de download. Crie aqui uma pasta para ele, para você extrair esse instalador. Vou criar aqui uma pasta de HP. Vou mover ele para lá. Na pasta P4014, que eu acabei de criar. Agora, clique com o botão direito em cima dele e extrair esse arquivo. Extrair aqui. Vamos procurar o instalador dele aqui, o install.exe. Talvez seja esse aqui. Vou ver se tem mais algum. Esse aqui, o install. Clique nele, duas vezes. Clique aqui agora em cima. Como nós vamos fazer a instalação na porta USB, selecione aqui. Neste momento, você vai conectar a impressora. Uma ponta fica lá no computador e a outra ponta você conecta lá na impressora. A outra ponta você conecta aqui na impressora, na traseira da impressora. A impressora foi conectada e reconhecida pelo computador já. Tá, concluir. Agora vamos fechar aqui. Praticamente, já está instalada. Agora vamos abrir aqui o dispositivo de impressora. E ver se ela vai vir aqui para cima, terminar de fazer a instalação. Aí terminou de concluir a instalação. Apareceu aqui, né? O driver. Para usar a impressora, é só você clicar aqui com o botão direito. Aqui em propriedades, imprimir páginas de teste. Aí foi feita a instalação USB. Agora com a impressora instalada no USB, caso você queira fazer uma impressão, né? Por exemplo, para fazer o teste. Nós acabamos de fazer a impressão pelo drive da impressora. Agora eu vou fazer pelo arquivo. Abrir um arquivo qualquer aqui, somente para teste. Um arquivo em PDF. Vou aqui em menu. Imprimir. Escolho aqui o modelo da impressora. No caso aqui é a P4014. Vou escolher aqui cinco páginas, por exemplo. E clicar em imprimir. Impressão fantástica. Muito rápida, viu pessoal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E ativa o sininho para você ser notificado. Assim que saíram os vídeos novos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Outros links de vídeos deste modelo aí para vocês verem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.